Para tentar conter a violência no país, o rei da Arábia Saudita enviou 1 bilhão de dólares para ajudar o exército libanês a aumentar a segurança. O país vive um momento de instabilidade, em que os militares enfrentam rebeldes que tomaram controle da cidade de Arsal na fronteira com a Síria. Apesar de terem anunciado uma trégua de 24 horas, tiros de metralhadoras e artilharia irromperam nesta quarta-feira de manhã nos arredores da cidade. As autoridades dizem que o cessar-fogo continua, mas os militares vão responder a qualquer provocação. O cessar-fogo continua, mas estamos respondendo a quaisquer violações. Pelo menos 17 soldados foram mortos e 22 estão desaparecidos por conta da violência dentro e nos arredores de Arsal. Outras dezenas de pessoas foram mortas por tropas libanesas. Os campos de refugiados em Arsal, que forneciam abrigo para dezenas de milhares de sírios, foram danificados durante os combates, forçando as pessoas a buscar abrigo na própria cidade, disseram ativistas sírios na área. Esta foi a primeira grande incursão do Líbano contra militantes extremistas sunitas, líderes da violência entre sunitas e xiitas por todo o levante. A invasão ameaça a estabilidade do Líbano, por inflamar as tensões sectárias no país. A invasão ameaça a estabilidade do Líbano contra o 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 Líbano contra Obrigado.